Ah, quem queria ver o Bilu, ó. Tá aqui o Bilu. Deixa eu mostrar o meu Bilu pra vocês. Toma o Bilu na boca. Toma o Biluzinho na boca, toma. Toma o Biluzinho. Tá forte, meu mano, Bilas. Mais sangra, tá? Sangra legal. Ah, falar em sangrar, guys? Deixa eu mostrar um clipe pra vocês que eu fiz ontem. Olha aí. Na torre ontem, né? N.A. Bomb. Inclusive, a gente deu um bomb ontem à noite na torre. Que fracasso, né? Que fracasso. Isso faz parte. Olha aqui. Tive que dar um alt f10 depois e salvar pela placa de vídeo, né? Se liga. Me limito e pecadora, tá? Olha a vida. Mano, olha a vida que ficou o minimito, mano. Chegou a 186 de vida. Olha isso, mano. A vida enche rapidinho, porque ele deve ter potado num desespero, mano. Ó, a pecadora já morreu lá atrás, né? Vocês tão vendo, né? Ó a vida, a barra de vida do minimito aqui, ó. 186. E aí, tup! Potezinha na boca. Quase, hein, minimito? Quase. O minimito sangra, cara. O minimito sangra. Depende do deck que ele tá também. Depende muito do deck que ele tá. Bilo Leve Suns. 457. Esse aqui é qual deck? O deck fofo? O deck que tanca? Ou o deck que dá dano? Esse aqui é o deck de Instagrammer? Porque mais cedo ele não tava com esse deck, não. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Close, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de pulcação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Tchau, tchau.